O Ministério do Trabalho está investigando a situação precária de trabalhadores em cidades da região. A Nicole Bonente está na sede do órgão em Sorocaba e ao vivo tem mais informações sobre esse caso para trazer para a gente. Boa noite, Nicole. Boa noite, Pato, e boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui, como você disse, na sede do Ministério do Trabalho em Sorocaba, aguardando essa equipe chegar. Essa equipe que esteve envolvida nessa operação o dia todo. Nós recebemos as primeiras informações logo pela manhã que essa equipe estava em Tatuí fiscalizando um desses endereços após denúncias de que trabalhadores estariam nessa situação de trabalho precário, que é uma situação semelhante ao trabalho análogo à escravidão, segundo o chefe de fiscalização aqui do Ministério do Trabalho, com quem a gente conversou hoje o dia todo para entender como é que estava ocorrendo tudo, quais eram então os resultados dessa operação. Logo mais a gente vai conversar com ele de novo para saber como que tudo ocorreu e qual o resultado dessa operação. Por enquanto, o que a gente sabe é que foram encontrados mais de 100 trabalhadores nessas condições precárias. E esses trabalhadores seriam trabalhadores rurais que estariam trabalhando em plantações de cana aqui na nossa região. A gente ainda não sabe quantas plantações são, até porque nós estivemos em um dos endereços hoje, conversamos com uma dessas pessoas, um desses trabalhadores, e ele nos informou que cada dia eles vão para uma região. Então, não deve ser uma plantação só, pelo contrário. E pelo que a gente pôde entender conversando com essa pessoa hoje, esses trabalhadores, eles vêm de diversos lugares do país. Só para a gente entender, foram fiscalizados endereços em Tatuí, Porto Feliz e em Iperó. Em Tatuí, foram encontradas 40 pessoas. Em Porto Feliz, mais de 30. Iperó, 30. E em Montemor, uma cidade a 80 quilômetros de Sorocaba, na região de Campinas, mais 20 pessoas. E a suspeita é que o responsável por esses trabalhadores também estivesse nesse local em Montemor. Então, nós estivemos hoje em Porto Feliz, conversamos com o caseiro ali, o responsável por esse local, que nos alegou que as condições de trabalho, elas estão regulares. Pato, o que a gente vai entender agora, com o responsável aqui pelo Ministério do Trabalho, é o que eles chegaram, a que conclusão eles chegaram sobre essa operação. Tá certo, Nicole. Muito obrigado pelas informações. Olha, nós não conseguimos contato com os empregadores, tentamos falar com eles, mas não tivemos nenhum retorno, não conseguimos esse contato. Uma situação lamentável e um trabalho importante aí do Ministério do Trabalho.